Oi galera, nós participamos esse final de semana do circuito Loteria e as Caixas e graças a Deus eu fiz minhas melhores marcas ganhando 4 medalhas de ouro, uma de bronze e uma de prata Olá galera, estou aqui, participei do circuito da etapa regional vim buscar minha marca, como não medalhei porque estou entre os 50 melhores do ano e minha equipe foi campeã cadeirante nessa fase regional